Que delícia! Coisa linda de se ver, Maite, vamos ter que aplaudir E quando ela dá na telha, ela aperta a nossa orelha na horinha de dormir Coisa linda de se ver, Maite, vamos ter que dar um toque Se o Braddock pega dela, com certeza também ela pega tudo do Braddock Coisa linda de se ver, Maite, vamos ter que aplaudir E quando ela dá na telha, ela aperta a nossa orelha na horinha de dormir Coisa linda de se ver, Maite, vamos ter que dar um toque Se o Braddock pega dela, com certeza também ela pega tudo do Braddock Coisa linda! Cadê o pacotinho? Cadê o pacotinho? Que delícia! Faz careta, faz careta, faz careta Maite Tchau Tchauzinho, Maite Oi pessoal, tudo bem? Adivinha porque eu tô aqui hoje pra dar os parabéns pra minha amiguinha Maite Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, Maite Um beijão pra você Um beijão pra você Vários beijinhos fofinhos Tchau Tchau Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns, Maite Eu tô te desejando Muitas felicidades Que você continue sendo essa menina super fofa e bonitinha Muitas felicidades Que você te divirta muito Beijos Tchau Oi gente Aqui é a Mari do canal Tá na hora da Mari Oi Maite Hoje eu tô aqui pra te desejar parabéns Por esse seu dia especial O seu dia Onde você vai fazer 7 anos de idade Parabéns, linda Muitas felicidades Que Deus te abençoe Abençoe a sua família E muito sucesso pro seu canal Tá bom? Um beijão, linda Parabéns Feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde Paz Maite Tudo de bom Muita felicidade Muita paz Saúde Tudo de bom E continue sendo essa coisa Que Deus é claro Um beijo Fica com Deus Tá? Tchau Feliz aniversário Maite Feliz aniversário Muitos anos de vida Deus te abençoe Um beijo No canal da Letícia Beijo Beijão Tchau Tchau Parabéns Pra você Dessa data Muita querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns Nós vai ter mais um ano de felicidade pra você Espero que esse próximo ano aconteça tudo de melhor Você merece, meu amor Você é uma princesa linda Só dá orgulho pra gente Beijo Parabéns pra você Nessa data Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns 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 Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Um beijo Oi Meu nome é Amanda Do canal Amanda Conita E hoje eu vim desejar Um super feliz aniversário Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra Maitê Do canal Isabela e Maitê Katuma É Porque hoje é o aniversário dela E eu tô muito feliz Ela é uma fofocha Ela é muito linda Muito carinhosa E eu amo o canal dela Maitê Eu não perco nenhum vídeo, tá? E... Oi de todas as minhas Otanjobe Uhul Que tudo de bom ver na sua vida Todos seus sonhos se realizem E muita, muita coisa Muitos sonhos vai vir, tá bom? Eu tenho certeza que você nem espera E também muitos aniversários Que você vai sorrir Vai vir muita coisa boa E... Agora eu vou cantar Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Uhul Vem a Maitê 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 Um beijão Maitê Um super aniversário Sayonara Eu sou o Gabriel do canal Gabriel Zetê Mas eu estou aqui Parabéns pra Maitê Que a mamãe dela Me contou Que ela está fazendo Sete aninhos E a minha idade Parabéns Maitê É bonito de se ver Maitê Oi Maitê Hoje eu vim desejar Mais, mais, mais e mais Deus te abençoe Muito também Segura na mão deles Que você vai realizar Todos os seus sonhos Pode ter certeza nisso Que Deus te abençoe De sempre Te ilumine cada dia mais A você e toda a sua família Sua mamãe Seu papai Tietia Todo mundo E pra todo mundo Que te acompanha também Um big beijo E obrigado pelo carinho Feliz aniversário Tchau, tchau Maitê A Dinda está aqui Pra desejar os parabéns Pra você Queria muito estar do seu lado Tenho muita falta de você Mas que esse dia Seja muito especial E encantado E que esse ano Seja muito bom pra você Tudo de melhor Hoje sempre E te espero aqui Pra gente matar a saudade Semana que vem Beijo bem grande Aproveita seu dia Sete anos de vida Parabéns Vovó, vovô Adoro você Muitos anos de vida Felicidade Você é muito gatinha Meiga Doce Generosa Que você continue assim Vovó Amo você Parabéns Meu amor Minha princesa Minha neta linda Bonitona Inteligente Maravilhosa Que Deus te tem Tudo que você deseja E merece Um beijo No seu coração Pra você Pro seu pai E pra sua mãe Beijo Parabéns Parabéns pra Maitê Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Maitê Parabéns princesa Por seus sete aninhos Muitos e muitos anos de vida Que Deus ilumine Todo o seu caminho Porque você é uma pessoa Muito especial Merece Toda a felicidade do mundo Um beijo Muitos anos de vida 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 Oi Maitê Eu tô aqui pra te parabenizar Pelo seu aniversário Que Deus te abençoe Ah e uma coisa Que eu quero falar pra ti Que você é fofa Linda E eu tenho muito carinho Por você Que Deus Te dê toda a felicidade Do mundo Beijocas pra você Pincena Tchau Olá Maitê Hoje eu fiquei sabendo Que você completa Sete aninhos E nós aqui do canal As Brincadeiras de Blenícolos Queremos te desejar Felicidade E paz Que seu canal cresça muito E você possa fazer Várias brincadeiras dele Eu gosto muito do seu canal E um beijinho Com gostinho de morango E tchau tchau Parabéns pra você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Um beijo pra você Maitê Que você realize os seus sonhos Eu gosto muito do seu canal É super divertido Você é muito engraçada Um beijo do canal da Bianca Carvalho Ah e se inscreva e deixa o like No canal da Maitê Tchau Oi Maitê Feliz aniversário Muitas felicidades Tchau Beijos pra Rafaela Oi Maitê Catunda Eu tô aqui pra te desejar Eu tô aqui pra te desejar Um feliz aniversário E eu quero que você ganhe Um monte de presente E eu amo aniversário E eu amo seu canal Tchau Maitê Tchau Maitê Catunda Beijo pra Ana Pimpim Tchau Oi Maitê Oi Maitê Oi Maitê Tudo bem? Eu tô aqui pra te desejar Muitos anos de vida Um parabéns pra você Um feliz aniversário E eu gosto muito do seu canal Que seu canal cresça cada vez mais Mais, 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 mais E eu acho você muito legal Muito divertida Muito engraçada E um super beijinho Tchau, tchau Fui Pum Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Oi Maitê Tudo bem com você? Essa é a Bianca E eu tô na telinha da Bianca E eu vim aqui te desejar Os parabéns Pelo seu aniversário Que Deus te abençoe muito Que você tenha muitos anos de vida E você é muito fofinha E... Beijo da telinha da Bianca E... Tchau Mua Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Maitê Te amo Maitê Te amo Maitê Feliz aniversário Sete anos? Sete anos É coroa já Já tá coroa Tá linda do vovô Não, é uma gatinha linda Com quem será? Com ninguém Com ninguém Com ninguém Com o príncipe Um beijo Um beijo Um beijo minha linda Te amo A gente se vê Na outra semana A gente vai se encontrar Lá em Floripa Um beijo Minha linda Um beijo Oi Maitê Eu sou o Davi do canal Davi Rezende E hoje eu te dou Parabéns Pelos seus sete anos Parabéns Que o seu dia Seja muito feliz E você faça Muita coisa legal Eu te desejo Tudo de bolo Não se esquece De me mandar Um pedacinho de bolo Tchau Oi Maitê Tudo bem? Eu fiquei sabendo Que é seu aniversário Parabéns Eu quero que você Tenha muita alegria Muita paz E muita saúde Aí pra você E pra sua família Um beijão E um feliz aniversário Oi Maitê Tudo bem? Eu sou a Alicia Do canal Alicia Mayumi E eu vim desejar Pra você Um feliz aniversário Parabéns Que o Jesus Abençoe você Você realize Todos os seus sonhos E um beijão Pra você E tchau Maitê Que o meu casamento É um feliz aniversário É um feliz aniversário E um feliz aniversário Olá Pra quem não me conhece Eu sou a Manu Do canal E é fútil de Manu Hoje eu tô aqui Pra parabenizar A Maitê Ela tá fazendo Alguns anos Só que eu não sei Quantos anos Ela tá fazendo E eu queria Parabenizar ela Dar os parabéns Queria que vocês Se inscrevessem No canal dela No de todo mundo Que vocês gostem Principalmente no dela Tá bom? Beijo Tchau Oi Maitê Feliz aniversário Gosto muito de você Você é minha melhor amiga Tô com muita saudade de você Daqui a pouco Agora na verdade Eu tô indo buscar você Te amo Tchau Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês E tchau Beijinho doce da Maitê Tchau 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 Tchau